Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Vou mostrar um pouquinho hoje do meu dia, vou preparar um almoço e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem de mais um vlog cozinhando comigo. Então é isso, vamos lá que eu já vou começar a preparar o almoço e vou mostrar tudinho pra vocês. Bora lá comigo! Peguei alguns temperos aqui pra temperar o feijão. Aqui tem um pedaço de pimentão, cebola, coentro da minha hortinha e alho. Esse alho aqui é pro arroz e pro feijão também. O feijão tá aqui, ó. Já deixei alguns minutinhos de molho. Isso aqui é coentro. Deixei um... Aqui tem o quê? Uns 20 minutos aqui de molho, tá bom? E eu gosto de fazer, gente, o meu arroz temperado. Eu sempre falo isso, mas como tem bastante pessoas novas chegando, eu gosto de explicar. Eu sempre faço meu feijão bem temperadinho, porque é o jeito que eu gosto e ele não azeda, não fica ruim, tá bom? Vai faltar tomate aqui. Eu gosto de colocar tomate no feijão, mas eu tô sem tomate. Mas eu vou colocar pimentão, cebola, alho, coentro, vou colocar tempero baiano, colorau, cominho, enfim. Então vamos lá picar aqui esses temperinhos. Então vamos lá picar aqui. Oi, amor. Oi, amor. Oi, Dija. Oi, Dija. É assim que fala. Eu falei oi, amor. Tu não respondeu? Não, ouvi. Ah, tudo bem, amor? Tá bom, meu pé de... Aguei. Já sei lá. Aguei. Já ligou na escola? Hã? Já ligou na escola? Bom, gente, bora lá fazer o feijão. Eu peguei aqui, ó, um pouquinho de banha e eu já tenho uma água aqui quentinha pra poder colocar no feijão. Então eu vou ligar aqui o fogo, né, primeiro. Vou deixar essa banha aqui derreter. Coloquei a cebola aqui, ó, eu vou deixar essa cebola dar uma refogada e também vou colocar o alho. A cebola já refogou, vou colocar o alho. O alho, eu soquei ele com sal. Aí eu vou deixar aqui o alho também dar uma refogada. Já vou colocar o pimentão. Ai, que cheirinho bom de cebola e alho. Vou colocar, ó, um pouquinho de colorau. E aí eu vou deixar esse colorau aqui dar uma fritadinha. Os temperinhos já refogaram, vou vir com o feijão. Eu escorri aquela água e lavei. Aí aqui agora eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano. É, um pouquinho de cominho. Coloquei aqui os temperinhos que eu falei pra vocês. Coloquei também um pouquinho de chimichurri, tá? Aí aqui, gente, eu já vou colocar água quentinha. E rapidinho ele vai pegar pressão. Vou fechar aqui, gente, a panela. E eu vou deixar esse feijão aqui uns 15 minutos. Porque como eu já deixei ele de molho, né, uns 20, 30 minutos mais ou menos. Eu vou deixar 20 minutos aqui. Aí eu desligo. Deixa a pressão sair sozinha. Aí eu abro e vejo se tá cozido. Se não tiver, eu nem coloco mais pressão. Eu deixo a tampa aqui em cima e ele terminando de cozinhar e engrossando o caldo. É melhor fazer assim do que deixar o feijão empapar, sabe? Virar uma papa. Então, daqui 20 minutos eu mostro pra vocês. Agora eu vou colocar uma água ali pra aquecer pra eu fazer o arroz. O bom de usar a água chá quentinha no feijão é que pega pressão rapidinho, ó. Tá vendo? Já tá pegando. E eu também gosto de usar água quente no arroz que cozinha assim bem mais rápido. Gente, enquanto o feijão e o arroz cozinham, eu vou... Tirar esse carregador da tomada, né? Eu vou passar uma vassourinha aqui no chão da casa pra poder manter limpinho. Às vezes fica algum cabelinho meu pelo chão, então eu já vou passar logo a vassoura pra manter a limpeza. Vamos lá. Acabei de desligar o feijão. O arroz também, ó, já tá pronto. Aí aqui, ó, eu coloquei algumas batatas pra cozinhar. Vou fazer um purê. Coloquei bem pouquinho, acho que foram duas batatas, porque é só pra mim. Então eu coloquei um pouquinho de sal também. Aí eu vou deixar cozinhar. Na hora de fazer o purê eu mostro pra vocês. Ó, gente, tava esquecendo de falar pra vocês. Eu coloquei um dente de alho pra cozinhar aqui junto com as batatas. Essa dica é maravilhosa, porque a hora que você espremear as batatas, o alho dá um sabor assim maravilhoso. Eu já compartilhei essa dica uma vez e várias de vocês fizeram e depois falaram no vídeo que ficou maravilhoso, que dá um tchan. Então testem aí cozinhar um dente de alho junto com as batatas. Depende da quantidade, tá? Se você for fazer bastante, coloque dois. Assim, que você veja que vai dar sabor mesmo. A batata já cozinhou. O alho também, ó, ele fica assim bem massinho. Aí aqui com o garfo mesmo eu vou amassar. Ó, gente, já amassei bem. As batatinhas. Agora vamos fazer o purê. Aqui na panela, gente, eu coloquei um pouquinho de margarina. Eu sei que margarina não é saudável, mas como eu não tenho manteiga, eu vou fazer com margarina mesmo. Vou deixar derreter aqui um pouquinho. Já vou colocar o purêzinho aqui. Vou colocar um pouquinho de leite. E eu tenho um pouco de mussarela ralada. Eu vou colocar aqui também. Pra dar, fazer tipo a ligor. Pra poder dar um puxe-puxe, sabe? No purê. Ó, vou colocar assim, ó. De mussarela. Tá congelado, mas ela vai derreter aqui com esse calor. Ó, coloquei um pouco de leite. E olha só a textura. Ó, gente. Que delícia. Pra mim já tá bom. O ponto já tá ok. Eu vou fritar essa linguiça toscana. A minha, ela tá um pouco congelada. Vou abrir aqui agora a panela do feijão. Pra gente ver se tá cozido. Vamos ver. Acho que tá cozido sim, gente. Vou pegar aqui uns grãozinhos pra ver se já tá no ponto. Gente, eu provei aqui o grãozinho. Tá bem cozidinho o feijão. Eu coloquei só mais um pouquinho de água. E já liguei o fogo. Vou deixar ele apurar aqui um pouquinho. Pra esse caldo dar uma engrossadinha. Mas o grão já tá cozido. Gente, o meu almoço já tá pronto. Então aqui ficou a linguiça. Eu gosto assim, ela bem fritinha. Se eu ver uma partezinha branca, eu já não gosto. O arroz tá aqui. Purezinho. Finalizei com um pouquinho de coentro. E dei uma mexidinha pra soltar o aroma nele todo. E o feijão, ó. Tá bem gostoso. Caldo bem grossinho. Também finalizei com coentro aqui por cima. Ó, gente. Já fiz meu prato. Comidinha simples, caseira. Mas feita pra muito amor. E tá assim, muito gostoso mesmo, ó. O arrozinho. O feijão. Tá bem gostoso. Tá com caldinho. Só que tá cá embaixo, ó. Mas tá bem gostoso. A linguiçinha fritinha. E o purê. Que tá maravilhoso. Hum. Vocês querem? Pode vir. Que tem pra todo mundo. Gente, agora já vai dar quase 5 horas da tarde. Depois do almoço eu lavei a louça que eu sujei. Fiquei no computador ajeitando o vídeo que eu vou... Que eu liberei, né? Acabei de liberar, na verdade. E agora eu vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo que tá assim, bem sujinho. Bem precisando de lavar mesmo. Daqui a pouco eu vou começar a preparar um cafezinho da tarde. Porque já tá me dando fome. Eu almocei era 1 hora. Já vai dar 5 horas. Então eu já tô com um pouquinho de fome já. Agora eu vou tomar meu banho aqui. Daqui a pouco eu vou começar a preparar meu café da tarde. Eu mostro pra vocês. Já passei o café, gente. E eu tava com esses dois pães aqui já. De uns 2 dias atrás. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele na frigideira. Toda vez que eu mostro no meu Instagram. Vocês pedem pra eu mostrar em vídeo. É bem simples e fácil. Eu vou ligar aqui a minha frigideira. Deixar ela aquecer bem. Eu pego... Para de fazer barulho. Eu pego o pão, ó. Divido assim no meio. E passo manteiga ou margarina. É o que eu tiver. Se eu tiver manteiga, vai manteiga. Se não tiver, vai margarina. Aí eu divido assim no meio, ó. Passo a margarina. Aí eu pego essa frigideira aqui que ela é reta. E deixo ela aquecer bem, bem, bem. Que aí dá pra tostar rapidinho. Dois pães de vez. Como ela é maior. Eu consigo tostar dois pães de vez. Gente, fica maravilhoso. Parece de padaria. Vou pressionando assim, ó. Com a espátula. Pra poder não queimar a mão. E o meu fogo tá alto. Às vezes eu abaixo. Às vezes eu deixo alto. E dá certo fazer qualquer pão. Até pão de forma. Passa dos dois lados a manteiga ou margarina. E coloca aqui dos dois lados. Ai, fica bom demais. Ó, já começa a dar uma tostada. Meu Deus, isso é muito bom. Bem rápido. Isso aqui foi a faca, gente. Ó, a faca passou bem aqui. Deu uma arranhadinha. Ó, gente. Tosto mais um pouquinho. É bem fácil de fazer. Vocês viram como que é fácil? Eu vou terminar aqui. Vou fazer agora com esses dois. E já mostro o resultado final pra vocês. Ó, gente. Como que fica? Fica bem crocante. Fica bem crocante. Olha. Nossa, é muito bom. Agora eu vou... Eu tenho um bolo também que eu fiz. Aí eu vou colocar aqui na mesa pra gente poder tomar nosso cafezinho. O DJ acabou de chegar. Ó, gente. Já montei aqui a nossa mesinha do café da tarde. Coloquei o leite aqui, açúcar, o café que eu já passei. Os pãezinhos, metade de um bolo. E ficou assim. Agora a gente vai ir tomar nosso cafezinho da tarde. Tchau. 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 Gente, agora eu vou lavar essa louça aqui. Pra amanhã a pia amanhecer limpinha. Já guardei ali o que tava nesse corredor, né? Já tava sequinha. Então, eu já guardei. Eu odeio secar louça. Então, eu deixo a natureza ali fazendo o papel dela secando. Depois eu só pego e guardo. Panela do restinho do almoço. Pratos do café. As coisas do café que eu fiz agora à noite pra gente. Então, tá calepau aqui nessas louças. Tchau. 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 Pronto, gente. Pia limpinha. A louça tá aqui. Eu não vou secar, gente. Por quê? Eu dei uma areada na minha panela. E... É uma desculpa, porque eu não gosto de secar louça. Mas... Quando eu areio assim, eu não gosto de secar. Porque senão perde o brilho. E a bicha tá num brilho que vocês não fazem ideia. Olha isso. Aí, lavei. Amanhã eu guardo. Amanhã tá tudo sequinho. É bem mais prático. Feito também o meu fogão. E já coloquei o feijão aqui nessa panela. E aí, eu vou levar pra geladeira. E aí, amanhã já tem feijão pronto pro nosso almoço. Sequei meu cabelo, porque ele tava meio molhado. E como eu já quero deitar também. Eu aproveitei e sequei com o secador. E, gente, eu tô chocada como meu cabelo já cresceu. Olha isso. Vocês lembram que eu cortei ele, tipo, bem curtinho mesmo? Já cresceu. Ó. Não sei se eu vou cortar de novo. Vamos ver. Eu sou meia louca. Às vezes dá louca. Eu vou e corto. Mas vamos ver. Eu vou escoar meus dentes agora. E vou dormir. Eu quero agradecer a vocês por terem me acompanhado até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desse vlog. Tá bom? Da minha rotina. Do meu dia. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.